Nós temos também um módulo, que é o Google Business. E o Google Business é muito bacana, porque ele coloca as empresas em evidência na internet. E um site, de verdade. Então, tudo isso você aprende também, dentro do curso, a lidar. Você vai fazer fotos, você vai montar o mapa dele, que às vezes o mapa fica no lugar errado, você corrige, horário de atendimento, enfim. Você vai montar tudo isso, vai colocar as fotos 360 lá dentro, vai atender a parte de 360, mapa e street view, e vai montar aqui as setinhas, linkar ponto a ponto. Você vai deixar tudo completo. É um módulo Google Business que você vai fazer tudo o que precisa para deixar a empresa 100% perfeita dentro do Google. Muita gente, inclusive, me procura e fala, Ah, mas antes a gente fazia os links para aparecer a seta, para navegar, e eu não consigo mais. Não, não consegue mesmo. Por que não consegue mais? Porque o Google tirou. Por que o Google tirou? Porque as pessoas estavam fazendo coisas erradas. As pessoas estavam falando assim, daqui para lá, você vai para a sala da diretoria. E para cá, você vai para o refeitório. Mas não é assim. Tem uma parede aqui, por exemplo, uma parede ali. Você tem que fazer igual o Google faz. Ele não pode simplesmente ir lá no mapa dele, na hora que você está com o GPS no seu carro, ele vai falar, Ah, você está indo para o teatro. O teatro fica para lá. Não, não é assim. Ele tem que ir desviando. O teatro fica para o teatro.